É primavera, é sol, é chuva É mar, deixa o mar te embalar Deixa a vida o tempo de levar Entre o céu e o mar e navegar Uma viagem, paragem, saudade Um laço de amizade, liberdade Senti o sabor e de amor Senti o sabor e de sua flor Deixa a vida me levar Deixa o amor e me beijar Vida me leva Vida me leva Vida me leva Primavera, felicidade O amor é felicidade Alegria, felicidade Eu só quero felicidade Felicidade Baby É primavera, é março É flor, é core, é amor É luz, é vida É sonho Deixa o sonho Deixa o sonho te levar Seus olhos Vem me iluminar É primavera, aguas de março Quero um pedaço do seu braço Vou seguir seus passos Vão fugir pro espaço É primavera, aguas de março Quero um pedaço do seu braço Vou seguir seus passos Vão fugir pro espaço Primavera, felicidade O amor é felicidade Alegria, felicidade Eu só quero felicidade Felicidade Baby É primavera, é março, abril É flor, é cor É amor É um sorriso Leda É navegar nesse mar Leda Que abraça minha Gênova Leda Primavera Leda É só amor Leda 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 Primavera, felicidade Leda Leda O amor é felicidade Alegria Alegria, felicidade Eu só quero felicidade Felicidade Baby